Chuazeiros! Olha só, seja bem-vindo ao canal Chuá, começando a temporada 2018-2019. Eu vou começar com esse cara maravilhoso aqui, ó. Olá, tudo bem? 2% TV. Seja bem-vindo ao canal novamente. Muito obrigado. Paris. Oh, yes! Esper Bantaus. E Chanes! Chanes Guaraná, vai, cumprimenta aqui, Chanes Guaraná, Chanes. Deixa eu levar. Se inscrevam nesses canais, agora vai ser aqui. É simples, esse programa vai ser simples. A gente fez uma pergunta lá no stories do canal Chuá e se você não segue o Instagram do canal Chuá, quer dizer que você é um grande saco de vacilo. Por quê? Porque pra você acompanhar tudo do basquete, também tá no Instagram, não só aqui no YouTube. Então segue, aproveita, segue esses maravilhosos lá também. Tá tudo aqui na descrição. E eu vou pegar as perguntas que a galera acha que vai acontecer nessa temporada 2018-2019 e essas pessoas maravilhosas vão responder. É isso, beleza? Let's go! Vambora! Tem uma pergunta muito boa aqui. Pergunta de Guilherme Anderlein Madalosso. Com a saída do Carmelo, o que se deve melhor nessa temporada? Com certeza, cara. Com certeza. Por quê? Porque o Carmelo saiu. Simples. Gostei. Você vai... Pode parar aí. Você. Por quê? Agora soca a bola pros outros. Porque o Carmelo saiu. Defesa, cara. O cara não defende. Defende muito mal, não tem mais perna pra defender na NBA, então... Já tá falando do Carmelo, já. Já. Você já tá respondendo. A pergunta não era essa, tá, seu trouxa? Só pra... Você já tá respondendo deles, já. Já. Vou pegar aqui a pergunta do Fernando, LFSPP. Carmelo no Houston vai dar certo? Não. Por quê? Pode dar certo, mas o cara, ele tem que abrir a mente dele e se colocar no lugar dele, que ele é um jogador bom. Não, mas peraí. Eu posso emendar uma pergunta? Mas... É engraçada a polêmica, né? Porque, ó... É muito engraçado, mas tem umas... Cinco, ó. Carmelo, Carmelo, Carmelo. A galera tá muito querendo saber do Carmelo. Eu posso emendar uma pergunta na sua? Você falou que ele tem que se colocar no lugar dele, né? Qual que é o lugar dele? Banco. Sexto homem. Não, se ele se colocar no lugar dele, tem um cara que pode ajudar ele e a... Quem? Quem? Ah. Ele é tipo um guru. Ele chegou no Kagame Taiga lá e falou, eu vou te ajudar a ser o melhor jogador de basquete do mundo. Vamos, vamos. Esse é o principal. Vai você, Joelis. Cara, eu não tenho... Assim como eu não aposto contra o LeBron James em nenhuma das apostas se ele pode ganhar alguma coisa ou não, eu aposto sempre a favor que o Carmelo vai estragar um time. Mas aí agora, eu sei da opinião do Paris e eu quero que você fale, porque sua opinião é muito importante. Minha opinião é importante pelo seguinte. Se ele aceitar... Calma, você tem que primeiro falar o que você acha do Carmelo. Se ele vai dar certo no Houston ou não. Vai. Eu vou. Se ele aceitar a situação de sexto homem, porque ele é um bom banco, velho. Vai falar que não é. Não é. Você prefere ele ou o Ariza? Eu falei... Eu prefiro o Ariza. Ah, eu prefiro isso. Ele é mais... Não, ele é mais seguro se apostar no Ariza do que o Carmelo. Eu prefiro o Ariza do que o Carmelo. Eu acho que uma grande discussão que vai acontecer, que a gente vai ver nos jogos, é aquele momento crucial, última bola. Quem é que vai mandar? Tá Carmelo, Chris Paul e James Harvey. Será que o Carmelo não vai segurar a bola e vai? Ele nem vai estar no final do jogo. Mas eu falei que ele nem vai dar certo se ele abrir a mente. Não, eu concordo 100% com você. Mas se ele continuar sendo o Carmelo, ele não vai dar certo não. É, aquele Carmelo do New York. Não dá. Mas ele não vai ser, ele não vai ter a bola na mão no fim do jogo. Ele vai ser pra abrir vantagem e não ser como sexto homem. Assim como o Lou Williams é certo como sexto homem. Pergunta de I.M.C.A. Fica louco isso aqui. I.M.C.A. I.M.C.A. Aí ele manda pra mim, né? Tá bom, eu vou começar pelo Paris. Gostei de poder. Que aí, gente? Foi pro cara que sentou o pau nele na temporada passada. Ele foi lá pro time e ficou de boa. Nessa pergunta, sem dúvida, Kevin Durant. Do jeito da pergunta, com certeza, Kevin Durant. Ele só perguntou, eu só incrementei o nível de cobra. Ah, então tá. Ele perguntou quem foi mais cobra, Kevin Durant ou The Marcos Cousins? Mas eu só quis enfatizar o porquê. Kevin Durant. Kevin Durant. O The Marcos Cousins, ele é um espião infiltrado. Que isso? Ele tá muito bom isso. Essa é a beauty. Ele é um espião infiltrado. Ele vai estragar o Waters. E aí, depois ele vai sair e todo mundo vai... Ó, mano, você foi zica. Você trouxe o NBA de volta. É. A gente tá discutindo sobre isso. O pessoal fala que os caras são cobras e tudo mais. Mas vocês não acham que... Vou dar um exemplo do Azaya Thomas. O Azaya Thomas era o queridinho dos Celtics e tudo mais. Jogou depois que a irmã morreu. É, jogou, fez tudo isso. E na primeira brecha que ele teve, o time, ó... Foi lá e sacou ele. Isso acontece muito com vários jogadores. O The Marcos Cousins foi um grande exemplo. Ele tava em Sacramento, foi jogar o All-Star Game. Descobriu lá no All-Star Game que, ó... Você nem volta pra cá. Já vai, já fica aí mesmo. Já vai, já fica aí mesmo. Você não quer essa nova casa. Então, você para e pensa. Se você é o jogador, o cara... O time pode fazer o que quiser. O que quiser com você. Pode mandar pro melhor time ou pode mandar pro pior. Vocês não pensariam em querer ir jogar no melhor do mesmo jeito? Se o time mandasse? Não. Porque você tem que sua escolha. Você pode continuar do jeito que você tá e o time poder ferrar você. Ou você pode falar assim, não, ó... Tem oportunidade de jogar lá no melhor. Por mim, eu não iria. Mas é porque eu não gosto de panela. De verdade. Em qualquer lugar, eu sempre escolho o mais fraco. Você está ligado disso. Eu vou. Entendeu? Já fez muito sentido. Não precisa complementar. Já fez muito sentido pra gente. Eu iria. Todo o contexto que você colocou aí... Eu iria. Eu iria. Você é tratado como um número... Você é tratado como um número. Se amanhã dá uma zica, você é tratado como um número e você pode sair dali de ídolo que era a Zé... A Zé Thomas hoje tá no Denver Nuggets. Existe um vídeo no YouTube do J.J. Redick logo depois que eles... Quando ele tava no Clippers e que eles perderam o jogo dos playoffs lá e que saíram da temporada e acabou pra eles. E tem um vídeo que registra o momento dele nesse momento até o início da próxima temporada. E o cara é muito interessante. Eu não lembro o nome do vídeo. Mas é interessante pra caramba porque ele não tinha noção nenhuma do que ele ia fazer pra frente. E aí o Philadelphia vai lá e faz um puta contrato. Que ele é 23 milhões por um ano e tal. Mas é bem interessante o lado do jogador que você... Realmente assim, o cara não sabia o que ia fazer. Se mudava, não mudava. Matrícula os filhos aqui, não. É bem interessante. Ó, Edgar Underline, SJR. Acham que algum time do Leste pode dar trabalho real pro Golden State? Não. Porra, Boston? Não. Não vai dar trabalho real. Vocês acham, então eu já vou melhorar a pergunta. Vocês acham que o campeão da NBA vai sair das finais da Conferência Oeste? Com certeza. Não tem jeito nenhum de um time do Leste ser campeão? Bom, depende. Só se acontecer alguma coisa e conseguir... Só se acontecer alguma troca no meio da temporada. Ou uma lesão. Ou uma lesão. Uma lesão muito grande. Lesão também é importante. O problema é o Waters, né? O Golden State tá muito apelando. O problema é isso. A gente tem que ser honesto. Se alguém tirar o Waters, aí a NBA volta. Isso é real. E eu vou fechar. Muito obrigado. Tá vendo? Rapidinho. O programinha é rápido. Boas perguntas. Então, vai lá. Você fala assim, Ah, não fiz minha pergunta. Você não ganha minha pergunta. Vai lá, bora uma pergunta mais interessante que a do Carmelo. Porque a do Carmelo a gente recebeu várias aqui. Manda uma pergunta, tipo, o que vocês acham da temporada do Fênix Santos? Nossa. Porra, velho. Pelo amor de Deus. Não, manda uma pergunta. Vocês acham que o Devin Booker é bom mesmo ou ele é bom porque ele joga num time que é ruim? Eu acho que ele é bom. Bom arremessador. Eu acho que ele é bom. Ele é bom, ele é bom. Eu acho que ele é bom. Não tem como um cara ser ruim fazendo mais de 60 pontos. Num time ruim? Não. Tem como. Tem um monte de time ruim aí. Quem fez 60 pontos? É, mas... É difícil. Sei, tenho essa dúvida. No Orlando Magic, que é ruim. Foi pra caralho. Quanto tempo faz que alguém faz 60 pontos? Ah, não. Lá todo mundo faz 20, né? Então. Não tem essa. Pergunta, então. Vamos... Ah, eu gostei de duas aqui. Vou fazer duas, mas duas rapidinho. Pode ir. Biel.tagliatti. Quem tem mais ganhos com o Lebron? Kuzma Elia ou Lonzobol? Lonzobol, né? Kuzma? Nossa, esse cara vai evoluir absurdo. Eu também acho que é o Kuzma. Eu acho que ele vai perder minutos pro Lebron. Não acho. Vai, ele vai jogar junto. Vai jogar junto? Vai, cara. Se botar... Ele fica de 4. Se bem que o Rajon Rondo tá lá pra melhorar o... Se o Lebron entrar de 3, ele fica de 4. O Rajon Rondo foi pra lá também pra melhorar o próprio Lonzobol. Eu também acho que o Kuzma tem muito mais futuro. Ele é muito bom. RS Vicentini 05. Vocês acham... Isso é uma pergunta muito comum. A galera costuma fazer muito essa pergunta. Mas eu quero ter certeza de vocês. Vocês acham que vai dar certo a panela do Golden State? Porque acontece. Tem histórias de times que montaram os melhores times da história, os melhores jogadores. Lá no canal, as 5 panelas de fracassaram. Tá aqui, ó. É aqui, lá de esquerda. É aqui, é verdade. Tem tudo pra dar certo. Mas tem a minha teoria. Eu vou dizer que vai dar certo, porque o seguinte, a panela já deu certo no passado. Então, incluindo só mais um tempero dentro dele. E a bola sai deles, né? A bola não vai sair do Kuzma. Ele só vai receber a bola. Então, pra mim, vai dar certo. Ele não vai jogar dentro. Ele vai abrir a garrafa. Ele vai chutar de fora. Ele chuta melhor que a maioria. Ele tem maior porcentagem boa de arremesso de 3. Cara, agora apelou, apelou mesmo. Pra fechar, então, pergunta final de SP Urban Hoops. SP Urban Hoops ou SP Urban Towns? Nossa. É Hoops. Vai ficar do jeito que tá agora. Não tem que mudar, não. É só bosta, hein? É Towns pra mim também. Eu não sei. Responde a pergunta. Você tá aqui, tem que responder todas. Os dois. SP Urban Hoops e Towns. Miserável. Meu Deus. Bom, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado pra você dar as suas opiniões, seus pitacos. E, cara, sabe o que vai ser engraçado? O pessoal vai xingar muito. Vai falar... Ah, todo mundo fala que o Golden State ia ser campeão. Se o Golden State for eliminado por uma cagada do Dan Marcos Cansa, eu vou lembrar muito de você e da sua teoria e vai ser muito divertido. Mano, eu vou fazer um... Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Vai ser muito engraçado. Vai ser muito divertido. Eu gostei muito disso. Muito obrigado. Siga o 2% no YouTube. Vai, se inscreve aqui em todos os lugares. Muito obrigado. O Parise, vocês já estão vendo sempre. Pra quem não sabe, Bruno na Missão tá rolando. Já teve Bruno na Missão com este garoto. Vai ter o Bruno na Missão com você também. Vai ser... Vai ser... Eu não vou contar, mas vai ser um Bruno na Missão especial. Ah, que legal. Não vai ser... Não vai ser no mesmo terreno de sempre. Vai ser o Bruno na Missão especial. Nossa. Mas eu não vou contar, mas eu vou deixar aqui no ar. E aí? Então acompanha também, Bruno na Missão. Acompanha o Sperman Hoops. Que tá... É isso aí. Carol, você tem algum comentário, Carolina? Hashtag Carmelixo. Se inscreve, deixa seu like e é isso aí.